Ai, eu já tô enroscando aqui, olha só o buraco que é aqui ó, o carro tá lá, nós vamos tentar ir andando aqui Olá pessoal do canal, como vocês estão? Bom, as pessoas novas que estão chegando aí, que são bastante né, sejam bem-vindos, eu me chamo Lina Sejam bem-vindos ao canal Bom, hoje como eu falei com vocês na live, como eu falei num outro vídeo aí, estou indo levar as fraldas geriátricas que eu comentei com vocês que iria doar Aí eu tinha deixado essa questão no ar, se vocês queriam que eu gravasse fazendo a entrega das fraldinhas que estão ali ó São dois pacotes bem grandes que eu comprei, né, pra poder fazer a doação Aí eu estou aqui com o Rubens Oi pessoal E a gente vai procurar uma casa que a gente sabe que é aqui perto de casa né Aí eu tava pesquisando no Google, tava escrito assim, residência geriátrica, eu achei muito chique né E assim, nós vamos lá tentar achar o lugar e aí eu mostro pra vocês né Não sei se pode gravar lá dentro, fazendo a entrega, não sei como funciona né gente Então, assim, vou gravar o que eu puder e vou lá entregar que é o que é importante né, fazer a entrega Então, vou gravar o caminho aí pra vocês, depois eu deixo a descrição do local né, porque de repente pessoas aqui na minha cidade mesmo Se quiserem depois doar ou saber onde fica o local e tudo né, eu deixo as informações abaixo no vídeo tá bom Obrigada pela presença de vocês sempre e é isso aí, vamos lá fazer a nossa parte tá bom Então, até daqui a pouco, tchau 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 Então pessoal, voltei, nós já estamos aqui num bairro que é chamado de Morro Grande né Porque realmente tem morro E assim, esse local, na época que a gente estava procurando, como eu falei com vocês, um local pra minha avó né Depois que minha mãe faleceu e tal, a gente veio nesse local conhecer, a gente foi em várias clínicas né Nós chegamos a vir aqui conhecer sim, eu e meu irmão, nós viemos né, conhecer E esse é um local grande né, parece um sítio né, Rubens Grande E um local bem tranquilo, bem afastado, como vocês podem ver, é bem afastado mesmo no meio do mato E se eu me lembro né, se não me falha a memória, é um local bem bonito lá Aí de repente eu faço algumas imagens assim do local, algumas fotos lá né, óbvio sem mostrar as pessoas né, tudo certinho Mas é bem bonito aqui, é um local afastado da BR né, acho que é o que, uns 3km? Aí Uns 3km da BR né Então vamos ver se é o mesmo local que eu estou lembrado, eu acho que é sim Você lembra o momento da rua? Estrada do Morro Grande, e sobe assim lovinho ó Vamos lá, cara. Não conseguia vincar. Sobe esse carro? Vamos lá, tá sim. Se você não achou, ninguém sobe, né? Se você não achou, ninguém sobe. Lately, I've been feeling like you don't want my love no more, no more. Sleeping on different sides, problems we can't ignore. But I've been so caught up in getting my paycheck. I can't even focus. How do we talk when there's nothing that makes sense? I don't even know. So baby, if you're walking out the door, I'll be wasted. I'll be getting drunk like never before until I can't face it. Oh, I don't want your sympathy. I don't need a friend. I just want to hold you and feel something again. If you're walking out that door, I'll be wasted. Lately, I've been feeling like I don't recognize myself, myself. Cause I've been working late nights, hoping I can't buy some time. Oh, but I've been so caught up in getting my paycheck. I can't even focus. How do we talk when there's nothing that makes sense? I don't even know. Bom, gente, de acordo com o Google, nós estamos a 200 metros da casa de repouso. Porém, o que aconteceu? Chegou num lugar aqui que o carro não vai passar. Então, a gente vai ter que descer. Vamos ter que descer e ir a pé. Tentar ir a pé. Porque a gente está perdido no meio do mato mesmo. Não tem nada aí para deixar aí, não? Não. Ah, só estou com o meu celular aqui. Então, a gente chegou num lugar que o carro não passa mesmo. Então, vamos tentar deixar o carro aqui rapidinho. E ir a pé. Pegou as bolsas. Gente, só dá para ouvir o barulho do vento. Não tem nada. Olha só. Aí eu vou mostrar ali o barro que está, porque não dá para passar com o carro, não. Espera aí que eu vou mostrar o barro. E eu estou como? Estou com o vestido bem lá no pé, né? Para ajudar. E o Rubens com as sacolas. Para a gente tentar levar. E agora? Tem que passar pelo canto. Aí bem no canto do mato. Olha só, gente. O carro não passa aqui, não. Só jipe mesmo. Bom, se derrubar aqui, ele enrosca. Ele enrosca. Ai! Eu já estou enroscando aqui. Olha só. O buraco que é aqui, ó. O carro está lá. Nós vamos tentar ir andando aqui. Vou chegar com o pé todo sujo. Uma entrega muito aventureira. Olha, tem uma cerca aqui de... Uma cerca de madeira. Espera aí. Estou indo. Vixe, é um jipe. Meu Deus, socorro. Calma, estou indo. Ele vai ver a gente aqui, não é cego. Vim do céu. Onde que é esse lugar? Bom, passou o carro. Agora a gente vai continuar andando. Até chegar o lugar. Isso, agora tem que subir esse morro. É 200 metros, sim. É bom, eu vou fazer um monte de frente. Não, já viemos até aqui. Vamos até lá. Meu Deus. Vamos subir rápido. Aí o Rubens fala assim, você só inventa. Só inventa, não. Mas eu não imaginava que lugar era longe assim. Aqui o carro não ia passar nem a pau também. Não ia. Vamos lá. Tudo pela boa ação. Jesus. Ó, isso aqui é eucalipto, né? Já não preciso fazer academia hoje. Voltei, gente. Missão abortada. Ou seja, chegamos no local que o Google nos informou e não existe nada lá no local. É, tem um sítio, mas não é casa de repouso. Então, por enquanto, não conseguimos entregar ainda as fraldas. Agora vamos voltar tudo de novo. Esse caminho a pé, pegar o carro e ver se fica mais lá na frente, que o Rubens falou que parece que tinha uma casa de repouso mais perto da BR. Então, nós vamos tentar, né? Estamos ainda na nossa missão de entregar. Só se mudou, porque eu lembro que quando eu vim, era longe mesmo. Era tipo, igual a gente tá aqui. Era no meio do mato mesmo. A gente tá totalmente no mato. Tanto é que o carro, meu carro não passa ali. Então, a gente vai voltar, ver se é mais lá na frente. Se não, vamos procurar outra casa de repouso. Mas a gente vai entregar sim. Vou entregar hoje. O Rubens já tá perdendo a vida comigo. Tá bravo? Não. Ainda bem. É por uma boa causa, né, gente? Então, é isso aí. É o destino fazendo com que a gente não cumpra a nossa missão. Mas nós vamos cumprir sim. Então, vamos voltar e a gente mostra pra vocês aí, tá bom? Até daqui a pouco. Imagina que você entrar ali. Eu ia vir sozinha, ainda bem que eu não fiz isso. Você quer? Você quer tomar lanche? Por quê? Não, mas é que eu mostrando lá no celular, parecia pertinho da pista. Mas é pertinho, lá embaixo. Mas é difícil, ó. Beleza, né? Se eu cair aqui, vai ficar bonito. Deus, você lavou o carro, né? Ó, ó, ó o que é que vai entrar no carro aqui. A gente... Pior que é, hein? Tem que limpar no mato, assim. E aí E aí E aí Vamos limpar o pé no mato Vamos limpar o pé no mato Então pessoal voltamos e para finalizar não conseguimos porque a casa de repouso que existia aqui nessa estrada do Morro Grande que eu falei para vocês Mas pelo visto não existe mais mesmo Então nós vamos continuar e vamos procurar outra casa de repouso A gente foi e mostramos aí no vídeo para vocês todo o caminho que a gente fez e tudo Aí voltamos em um outro lugar que possivelmente seria o local mas foi desativado parece não existe mais Então nós vamos procurar outra casa de repouso que seja mais próxima da cidade para a gente poder concluir aí nossa doação Então qualquer coisa eu mostro para vocês lá Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau